Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program no desafio dos 3.000%. E eu estava pensando aqui no seguinte, né? Já que ficou detectado que os cabras estão vindo em linha reta nessa posição aqui o tempo todo, eu acho melhor eu já começar a me concentrar por aqui mesmo. Apesar de que esse aqui ele passaria por aqui, ó. Passaria por aqui. Então eu estava pensando aqui em já começar a desmontagem, mas já vai 80% já. Se eu começar a desmontar agora pode ser que dê ruim. Esse ataque de 80% ele vem de onde? É, ele vem do meio ali, ó. Então ele vai passar por aqui, ó. Então eu vou começar a desmontagem aqui. Vamos mudar essa estratégia minha aqui. Vamos desmontar tudo isso aqui. Fiz isso aqui no episódio passado e acabei nem usando, né? Vamos desmontar isso aqui. Pegar todas as coisas de volta. Tem mais recursos? Tem. Vamos tentar concentrar mais pra cá. Porque tem muito poder de fogo disperso agora, né? Aí já não está mais dando certo. Linha reta foi uma boa ideia até certo ponto. Chegou num certo ponto aqui já. Deixa eu ver se vai encher aqui de tranqueira. Eu acho que dá tempo de montar lá de novo, né? Puxar pra cá, pra cá. Porque aqui, ó, só tem uma linha reta só pros três virem. Tira isso aqui daqui. E aí vamos montar por aqui, ó. Montar por aqui. Eu preciso liberar a fábrica pra... Bom, deixa eu apagar tudo logo, vai. Ah! Deu ruim. Pera aí, pera aí que eu vou resolver. Deixa eu botar a munição aqui de volta. E as coisas estão sendo puxadas aqui automaticamente. Aí, pronto. Isso. Aí, vamos tirar essa área toda aqui. Até aqui. Por quê? Porque eles estão vindo nessa linha aqui. Né? E estão pegando minhas... Coisas que não eram pra pegar. Como, por exemplo, eles estão vindo nessa área aqui, ó. Eu acho que eles estão vindo atrás desse cabra aqui, ó. Olha o sol nascendo. Peguei o sol nascendo aqui. Imagem bonita, ó. Coisas que você só vê no Dyson, ó lá. Do nada, parece uma estrela no plano de fundo. Vamos mudar isso aqui. Vamos lá. Já começou, Marcelo. Agora vai. Estava pensando aqui. Vou tentar puxar por aqui, ó. Puxar por aqui. Daqui pra... Ah, daqui eu consigo proteger já, né? Daqui pra cá. E vamos fazer tipo um... Um cluster de proteção aqui, ó. Daqui pra... Acho que é melhor até usar o... O modo de... Diagonal aqui. O pior é que vai pegar bem em cima de um posto de petróleo ali. Paciência. Daqui pra cá. Daqui pra... Quanto de distância eu preciso pra colocar duas fiadas certinho e ter... Deixa eu ver aqui, ó. Aqui. Vou colocar umas torres aqui pra medir. Ficaria uma torre... Uma torre aqui. Uma antena no meio. E outra torre... Dá pra ficar aqui, ó. Assim. Então essa é a distância. Então puxa daqui pra cá. 82%. É, o diagonal aqui acho que não vai funcionar muito bem por causa das... Aqui dá, ó. Acho que aqui funciona. Daqui pra cá. E aí tá dando... Acho que é aqui, né? Ah, tanto faz também. Não precisa ficar retinho, não. Fazer aqui um... Um cluster defensivo. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Pra cá. E pra cá. Eu acho que essa quantidade de torres aqui, eu acho que... Vai ser o suficiente. Pelo menos que eu vou ter que sair clicando aqui de uma em uma, né? Aqui na diagonalzinha aqui, não dá pra arrastar. Mas tudo bem. 83%. Tá mantendo bem aí. Então tá beleza. Os meus drones... Na hora que vem isso aqui pra construir, já bate o desespero neles. Ah, não. Esse cara tá de sacanagem, né? No early game, o que esse cara tá me aprontando? Calma, gente. Eu preciso refazer. Não dá pra ficar confiando. Os ataques estão começando a ficar muito... Dispersos, né? E inclusive esses dois aqui tão muito próximos, ó. 21% e 18%. Deixa eu montar isso aqui. E aí eu já volto. Agora vocês entenderam o que eu vou fazer. Aí eu já volto. Pera aí. Pronto, ó. Por enquanto deu até aqui com a quantidade de torres. Ai, sobrou uma torre ainda. Pera aí. Deixa eu puxar logo essa esteira até lá onde eu puxei da outra vez. Que aí já fica marcado, já. Aí uma. Fazer mais? Dá pra fazer mais? Não. Precisa de ferro, acho. Provavelmente é ferro. Deve ter aqui dentro. Quer ver? Não. Mas tem aqui. Falei? Aqui. E aqui. Me dê. Me dê, papai. Me dê tudo. Aí. Dá pra fazer mais 11. Eu tenho um negocinho de acelerar? Não tenho. Certo? Aí. Constrói aqui pra mim. 84%. Deixa eu ir construindo essas daqui na mão. Aí eu acelero o processo, né? Porque senão... E aí eu vou andando e construindo. Até onde eu consigo construir com a mão? Olha. Vai longe. Vai lá. Até lá atrás, ó. Difícil só é construir com a mão em cima de onde tem uma coisa já construída, né? Não dá. Olha lá. Não dá. Aí tem que deixar os dorantes trabalharem. Não tem gente. Deixa eu ir já colocando os postes, né? Que eu esqueça, né? Eu vou acabar esquecendo com certeza. Então vamos espalhar esses postes. É. Quanto mais postes eu tiver, na verdade, é melhor, né? Porque se quebrar um, não vai zoar o... Muito longe. Então eu vou colocar nessa distância aqui, ó. Que acho que é mais seguro. Tá? Poste eu tenho demais já. Então... Não é problema não. Pronto. Agora vamos construir na mão. Esses dronezinhos vagabundos. Sem vergonha. Acho que aqui eu fiquei com um clusterzinho bom de defesa, né? Não sei quantas torres tem aqui, mas tem bastante. Um pouquinho aqui, mais um pouquinho aqui, aqui. Espero que melhore. É... Pera, deixa eu tirar só essa esteira daqui, senão vai dar ruim. Como é que eu fiquei aqui de itens? Já foi as torres? Não, já foi rapidão. Deixa eu colocar as outras que eu mandei fazer. Os drones estão desesperados. Pronto, deu aqui, ó. Certinho, na verdade. Ah, vou construir essas duas aqui que faltou... 86%. Eu preciso liberar que tem que terminar essas pesquisas aí, mano. E aí eu posso me concentrar um pouco mais aqui perto da base também, com a defesa aqui. E aí quando eu for pra cima deles, é hora de ir pra cima deles. Até lá... Até lá não é hora de ir pra cima deles. Aqui. Aqui. Eu tinha outros planos, mas eu mudei de ideia. Eu me reservo esse direito em todas as minhas gameplays. Deu certo? Deu bom, né? Tá. Vamos ligar a fábrica e ver como é que vai se comportar nesse ataque a minha fábrica. Quanto eu tenho ainda aqui de alumínio? De alumínio? Eu nem tenho alumínio no jogo. Tô maluco, velho. De cobre? Não tá mostrando? Por que que não tá mostrando? Eu não fiz a pesquisa ainda? Aí, caramba, eu não fiz a pesquisa. Aí, pronto. Deixa aí na sequência. Tem 13 mil. Será que dá tempo de abastecer? Acho que não. Acho que não vai dar tempo de abastecer todas, não. Deixa eu pegar aqui na mão. E fazer o seguinte, ó. Fazer assim, ó. Pelo menos essa parte de cá. Aí, o ataque vindo, ó. É o de lá de trás, né? Enquanto eu ainda tenho... Dá pra abastecer tudo, eu acho. Até o ataque chegar, acho que dá. Aí. Eu ia ter deixado um pouco mais na esteira, né? Aí, deu pra abastecer tudo. O restante eu vou botar pra esteira de volta. Eu tenho o suficiente comigo? Tenho até mais do que eu preciso. Botar aqui nesse baú, ó. Limba. Aí. Olha lá, viu? Olha aí a maldade. Por onde eles vieram. Como é que eles vieram aqui? Deixa eu ver. Ah, vieram em linha reta e depois fizeram a curva. Tá bom, coisa linda, hein? Se for assim, dá bom. Se for assim, eu gostei. Deixa eu mirar aqui. Esqueci o mais importante que era mirar, né? Esse ataque foi mais interessante, tá? Consegui ficar mais concentrado aqui num ponto só. Alguma coisa quebrou aqui. Ah, não quebrou. Só não tem eletricidade aqui pra pegar pedra. Quanto deu de itens pra mim essa brincadeira aí? Deixa eu passar esse carvão pra cá. E tira isso aqui. Deixa isso aqui pra gastar quando... Deixa eu até fixar ele aqui. E botar mais um pra ele. Pera aí. Pera aí. Aqui, ó. Vamos fixar mais um pra esse cabra aí. Aqui. Boa. Terminou a pesquisa. Bateu o fio de análise. O que que quebrou ali? Ah, são antenas que eu não tô usando. Essa aqui eu tô usando. Quebraram ela na maldade aqui. Aqui a gente tá falando de uma defesa absurda pra se encostar nessas torres da frente, né? A gente tá falando aqui que pra cada torre dessa aqui, na frente, tem 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35... Vai, 40 torres pra defender cada uma dessas pra frente. Se vier por aqui, né? Se vier nessa posição. Ficou uma antena lá pra trás. Deixa eu ir lá quebrar, que senão eu vou... Vou acabar esquecendo. Bom, a fábrica tem que ficar funcionando, né? Porque eu preciso terminar as pesquisas. Então vamos deixar rolar. E vamos ver se dá pra aguentar mais alguns ataques aí até liberar o que eu preciso. Na verdade, acho que eu... Seria mais interessante eu botar... Vou tirar esse aqui e deixar o aço. Deixa eu ver como é que tá aqui os itens. Tá, beleza. Acho que agora, como eu tô puxando o ferro lá de trás, lá também... Dá pra... Deixa eu pensar. Dá pra voltar a produzir aqui, ó. Esteiras. Que eu tinha parado, né? Né? Porque agora a esteira de ferro tá cheia aqui, ó. Se a esteira de ferro tá cheia... Beleza. Agora eu tenho splitters. Como é que tá aqui as produções? Tá cheio aqui. Aqui tá produzindo. Aqui já tá produzindo fábricas uma atrás da outra. Aqui eu parei mesmo de propósito. Poderia tirar até mais alguma dessas aqui pra fazer de chamariz, talvez. 92%. 92%. 89%. Tá com diferença de 4%. Espero que não me dê problemas. Eu tenho que esperar esses ataques vir que tem que... Tem que... Minha pesquisa tem que rolar aqui, né? Ela tá rápida o suficiente? Tá dando conta? Tá sobrando. E pra fazer a pesquisa, tá sobrando também. Então vamos fazer o seguinte. Dá pra fazer mais... Falta ferro. Deixa eu ver se tem aqui já disponível. Pega aqui esse ferro e faz mais 3. Vamos melhorar essa pesquisa, pô. Tem pesquisa sobrando? Pera aí que nós vamos resolver. Por onde eles tão vindo? É isso. É isso que eu quero, ó. É isso. Aí eu fico escondidinho aqui atrás. Macetosamente. Aqui já ficou mais legal, né? Ficou mais agradável agora, né? Um belo cluster aqui. Vem. Só vem. Depois eu vou rodear isso aqui de... Da torre de análise. E aí eu acho que é GG, né? Pelo menos enquanto estiver no nível 10 aqui. Eu acho que eles não conseguem passar, não. Olha lá. Tá vendo? Esses aqui vindo aqui por fora. Não faz sentido. Não faz sentido. O outro ataque já tá vindo com 120, ó. Cadê? Beleza. Agora eu posso fazer silício. Talvez já comece... Olha, já veio pela lateralzinha. Exatamente, ó. Olha, sem quebrar minhas torres. Eita, quebrou ali atrás. O que aconteceu? Eita, faltou energia. Não pode faltar energia, não, mano. Não. É porque todas as torres ativaram. Aí pingolou a energia. Quebraram o quê, meu? Quebraram duas torres. Mas eu acho que foi um resultado positivo, né? Duas torres só. Pra dois ataques juntos. O que que dropou? Já dropou silício. Dropou motor? Quê? Deixa eu até pausar aqui. Eu não pesquisei motor. Ah, interessante. Então dropa as coisas mesmo se não pesquisar? Será que a chance é mais baixa só? Ok, vamos já começar a focar já na pesquisa vermelha, então. Então eu preciso do armazenamento de líquido. Esse cabra aqui. Plasma exciter, né? Plasma extract. E início da pesquisa vermelha. Depois a gente libera o motor. E aí eu acho que até lá eu já consigo fazer o... Melhorar a velocidade do mecha. Muito bom. Esse aqui por enquanto não preciso. Auto-reconstrução. Esse aqui eu preciso, ó. Energy circuit e depois drive engine. Mas deixa eu terminar essas pesquisas que a gente tá fazendo agora. Eu fiz mais... Ó, agora deu 160 aqui, ó. Pra fabricar na mão. Vamos fazer mais umas torres? Dá pra fazer? Pode fazer. Deixa eu colocar ali, ó. Pra extrair mais pesquisa azul. Depois isso melhora, né? Conforme vai melhorando os sorters. Que inclusive eu já posso fazer o outro sorter. Mas aí eu preciso de motor, né? Dá pra fazer um. A gente podia já... Bom, não adianta muito melhorar ele aqui. Porque eu tenho que fazer outra fiada aqui de pesquisa. E eu preciso de mais energia, né? Já ficou claro isso. Levanta aqui mais uma fiada. Põe aqui. E a gente vai tirar o excedente por aqui, ó. 76% já. Tem que construir na mão que meus drones sumiram. A prioridade tá no reparo, né? 79%. Pronto. Já vai terminar a pesquisa do aço. Espero que já comece a dropar aço no próprio próximo ataque. Só até aqui, tá bom? Puxa aqui. Aí, aço. Boa. Aqui e aqui. Encaixa aqui. Aqui e aqui. Pesquisa. Nice. Pronto. Agora eu posso ver os veios do planeta. Inclusive, eu posso ver o que que tem no planeta que eu ainda não sei. Deixa eu ver... Aqui. No M. Ah, legal. 100 mil de cobre. 200 mil de... De ferro. É, tem um milhão de carvão. Isso aí é bem ok pra mim. Inclusive, vamos melhorar a produção de energia. Porque... Deu ruim aqui. Tá faltando ferro toda hora, né? Esses caras aqui sempre sobra ferro. Até eu melhorar o sorter dele, sempre vai sobrando aqui um pouquinho de ferro. Tem mais aqui? Ó, tanto aqui, ó. Vou fazer aqui mais... Um, dois, três. Lá veio outro ataque. É, não deu tempo de consertar todas as torres. Mas calma que eu vou fazer a torre de análise. Deixa eu só vir mais esse ataque que eu dou uma pausa na minha fábrica. Que eu quero terminar as pesquisas. Deixa eu ver onde é que eles vão vir. Tá. Tá, eles vão vir aqui por esse lado aqui, pela frente. É isso mesmo. Deixa eu refazer minhas torres aqui. Que dá tempo, dá tempo, dá tempo. Faltou duas. Aí. Estou aí aqui. Vengam. Todo mundo tá convidado pra festa. E a pesquisa vai rolando, né? Agora que eu aumentei minha velocidade de pesquisa... Vamos ver se dá bom. Calma que meus drones estão chegando. Ô, vem aqui. Vocês pensam que vão? Aê, Plasma Insighter liberado. Show de bola. Tá, a gente poderia até... Mano, eu não vou mexer com isso agora porque... Vou falar pra vocês, viu? Eu não tô muito afim de mexer com isso não, porque eu sei que vai demorar. Que no caso aqui, ó. É a customização do Mecha, ó. A gente pode vir aqui e melhorar o... As partes do Ícaro. Clicando aqui nessas partes aqui. Se eu quiser, você não precisa fazer nenhum tipo de customização, tá? Mas se você clicar aqui, ó. Pra... É... Mexer nas peças. Tá? Isso aqui provavelmente vai custar ferro, né? Tá vendo? Eu vou clicando aqui, ó. Vou fazer... Bom, eu vou fazer logo. Vai. Pera aí que eu já volto. Pronto. Aí, cliquei em todos os pontos. Aí, como é que funciona isso? Né? Aí, você pergunta... Nossa, Marcelo. E como é que os caras fazem aqueles... Aqueles Mecha, tal, não sei o quê? Então, é paciência, mano. Porque, ó. Vou explicar por cima aqui pra vocês como é que funciona. Tá? Por exemplo, eu quero mexer nessa peça aqui. Aí, vamos procurar essa peça aqui nas peças. É aqui ou é aqui? Pera aí. Tô passando o mouse em cima e não tá mudando? Aqui. Pronto. Tá vendo? Essa peça aqui, ó. Eu clico nessa peça aqui. Tá vendo? Eu dou dois cliques nela. Dando dois cliques nela, eu entro no modo que eu posso alterar aqui a parte de baixo. Aqui, ó. Nessa parte inferior aqui. Aqui, eu posso desenhar o que eu quiser. Nessa área aqui. Por exemplo, aqui, vai. Eu quero que ele tenha uma arma no ombro. Aí, eu venho aqui, ó. E vou colocando os quadradinhos aqui. Ó a paciência, mano. Que tem que ter. Tá vendo? Vai colocando os quadradinhos aqui. E aí, você monta uma arma no ombro dele. Aí, você pode colocar os formatos aqui. Pode ir mudando a forma de ancoragem e tal. Pode girar. Pode pôr pra cima, pra baixo. Pode fazer o que... Tem várias funções aqui, ó. Cancela. Pode deletar. É, não era pra ter deletado a peça, né? Deixa eu pôr pra mostrar de volta aqui. Tá aqui, ó. Tá vendo? Quando eu deletei, aí ela tem que clicar de novo aqui pra ela aparecer. Vamos ver quanto é que tá o custo dessa armadura aqui. 2.882 de ferro pra poder montar isso aqui. Se eu montar o ícaro dessa forma, o meu HP vai de 1.800 pra 2.681. E o meu consumo elétrico vai pra 1.478. O peso, eu acho que não influencia na velocidade, tá? Eu acho que não influencia na... Por enquanto, pelo menos. Né? Então, já temos aí, ó. Tá vendo? Se eu montar ele, vai ficar dessa forma. Certo? É assim que funciona, tá vendo? Aí você pode clicar nas partes dele, sair mexendo tudo. Mas eu não quero mexer com isso agora, não. Talvez eu coloque essas partes aí só pra melhorar a durabilidade dele. Mas o meu foco aqui atual mesmo é na pesquisa. Por que que o de trás ali não tá levando... Não construiu? Ah, eles quebraram aqui? Quebraram aqui, ó. Tá acabando aqui, ó. O cobre tá acabando. Ah, quebraram aqui também, ó. Minha antena. Ele sempre quebra essa antena da ponta, né? Aqui, ó. Será que tem mais alguma coisa quebrada? Tem. Deixa eu só ver o que que falta. Ah, faltou aqui. Coloquei e não construí. Isso vai melhorar bastante a velocidade de pesquisa. Né? Lembrando que a velocidade de pesquisa tá diretamente relacionada à geração de metadata. Se eu colocar aqui da última hora. Aqui, ó. Quanto de metadata eu gerei? 16,33. Isso vezes 30 vai dar... 493? Então não é esse aqui o resultado, né? Ou é? Tá certo, né? Vai aumentando aos poucos aqui a metadata. Essa metadata aqui já é a que eu tô gastando, tá? Já gastei 12 já, ó. Nesse save aqui, ó. Já gastei 12. Isso aqui é o que eu gastei em outros saves. Essa parte aqui de baixo aqui. Vai vir ataque de novo. E eu tô preparado? Ah, deixa bater. Eu preciso terminar as pesquisas. Deixa bater. Deixa ver. Vamos pegar mais esses dois ataques aí. Precisa separar esses dois ataques, né? Como é que eu faria isso? Eles estão consertando primeiro... Sei lá. Estão consertando... O que eles estão consertando mais longe? Aí. Plasma Refine. Agora eu posso começar a extrair petróleo. Cadê eles? Certo. Vão bater aqui, ó. De frente comigo. Se eu for lá e atiçar eles, eles ficam mais rápidos, né? Eu já faço eles virem mais rápido pra cima de mim. Porque aí o outro ataque já vai e vir também, ó. Vem cá. Aqui. Isso, isso. Acelera eles. Aí, ó. Easy. Calma, calma. Calma. Finge que vocês não estão me vendo. Ó. Caiu o chip micro cristalino. Caiu o aço. Nice. Tá caindo. Aí. Boa. Tá farmando. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui não vai dar bom. Vai. Aí. Eu esqueci de pôr energia. Peraí. 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 Que vai dar bom. Calma que vai dar bom. Tá diminuindo as quantidades. Calma. Nossa senhora. Regaçou minhas torres muito. Ah, eles foram lá atrás, mano. Tá. Vamos cortar a eletricidade porque não foi muito bom isso aqui. Acabou a eletricidade, tá. Foi isso que aconteceu. Não é nem que eu não conseguia me defender. As torres ficaram mais lentas por falta de eletricidade. Vamos dar uma ajeitada aqui nas coisas. Vamos pôr pra queimar aqui isso aqui que eu vou ter que produzir umas torres na mão. Então, acho que dá pra produzir bastante. Ah, dá pra produzir 20. Quantas quebraram? 31. Quebraram aqui atrás, ó. Nossa, quando quebra em cima... Ah, fica. Tem que fazer mais dois, né? É, bastante ferro vai nessa brincadeira aqui, tá? Ah, eu tenho sete sorters. Não era isso o esperado pra hoje. Quanto dropou de aço? Cinco só. Eu preciso me esforçar aqui. É, chip micro cristalino. Isso aqui eu consigo fazer na mão. Motorzinho. A única coisa que eu preciso fazer separado aqui é o aço. Porque o aço não tem como. Vou pegar um cabra desse aqui e vou colocar aqui, ó. Dá pra pôr um aqui e um aqui? Não, só dá pra pôr um mesmo. E se eu trouxesse até o final lá e produzisse o aço lá no final? Porque aí você... É, não. É melhor eu produzir aqui mesmo. Botar esse cara aqui, ó. Aê. E mudar essa receita aqui pra... Só essa aqui, por enquanto. Vou dar uma ligadinha na eletricidade. Na verdade, eu preciso de mais eletricidade. Porque eu já vi que deu ruim. Dropou! Hum... Esqueci da pesquisa. Que importante, hein? Que talvez já era pra tá dropando. Aqui, ó. Reclamation. 400 de pesquisa. Preciso desse e desse. Deixa eu ligar mais um cabra desse aqui. Mais um aqui. E mais um aqui. Marcelo, tem carvão suficiente pra isso aí? Provavelmente não. Eu não tenho a máquina. Meus robôzinhos tão maluco. Se eu não liberar logo essa torre, vai dar muito ruim. Aí, boa. Acho que isso aqui já não falha mais a eletricidade agora. Porque carvão eu tenho. Deixa eu aumentar esse buffer aqui logo. Tá. Pra produzir a torre, eu tenho o suficiente pra produzir uma já de microcristaline. Então eu só preciso de 12 aço. Eu tenho atualmente 5. Vamos ligar a eletricidade. E produzir um pouco. É aqui, né? É. Vamos ligar. 44%. Liga. Vamos lá. Deixa eu chegar aí até uns 70%, eu acho. Porque o chip microcristalino não tem jeito, né? Eu preciso de silício. Dá pra fazer silício aqui na mão um pouco, ó. Certo? Como é que tá meu... Tô gastando isso aqui à toa, né? Não tô precisando de gastar isso aqui agora. Pega mais carvão. Aí, pronto. Assim é melhor. Torro o carvão. Peraí que eu já vou desligar. Deixa eu só... Produzir o aço que eu preciso pra fazer pelo menos uma torre. Pelo menos uma eu preciso aqui, mano. Pra fazer duas eu preciso de quanto de aço? Mas eu não vou ter silício. Mas aí qualquer coisa eu quebro pedra. Tô maluco? Aqui nós estamos falando de 24. Já tem 17. 18 mais 5. Já deu. Apertei até botão errado aqui. Tá bom. 60%. Vou ficar riscando, não. Tá. Esse é o aço que eu preciso pra fazer duas. Quebraram ali, né? Tá puxando pedra. Deixa eu fazer aqui de volta meus dois laboratórios que quebrou. E ferro tem aqui, ó. Um, dois. E vamos reconstruir o que quebrou agora. Dá pra fazer uma já. Aí fica faltando... O chip micro cristalino. Pra fazer seis desse eu preciso de doze silício. Eu tenho cinco. Noimói pedra. Deixa eu só refazer as torres importantes. Tô quase liberando a produção de matriz vermelha. A falha energética arrebentou aqui, né? Meu maior problema aqui foi a falha energética. Teve nada a ver com falta de munição, não. Deixa eu ver quanto vai faltar pra eu produzir na mão. Ainda falta dez. Fez meus dois. Fez. Pegar aqui. Tem aço aqui, ó. Ferro aqui, ó. Pega aqui. Fez minha torre de análise? Aleluia! Onde eu vou pôr a bichinha? Agora sim. Ó, ela pega tudo aqui, ó. Botar até um pouco mais pra frente aqui na maldade. Pronto. Aleluia! Agora vai. Tá bloqueado aqui o... Essa... Eu tenho que fazer uma pesquisa aqui, né? Fazer uma pesquisa. Pera aí que são duas... Ah, tá. Tá certo. Aqui a área de... Aí, beleza. Os drones estão aqui. É... O autorreparo, né? Será que eu vou ter que passar na frente o autorreparo? É autorreparo ou é autorreconstrução? Eu vou passar na frente. Se dane. Depois eu faço essas daqui. Deixa eu terminar a matriz. Aqui ele tá energizado. Ligando ele, ele já produz. Deixa eu só produzir as torres aqui que eu tô... Falando, falando. Preciso de mais dez. Deixa eu botar o combustível correto aqui pra fazer isso. Que é rapidinho. Nossa senhora. Um minuto e meio. 68%. Tá tranquilo. Faz de volta isso aqui pra mim. Acho que dá pra ligar e esperar o próximo ataque, né? Agora que eu tenho a torre ali. Eu liberei o baú grande já? Não. Porque eu já colocaria o baú grande em cima dele. Mas ele cabe bastante itens. Beleza? Pesquisa. Voltou a atorar. Deixa eu ver o próximo ataque. Eu já vou construir. Ih, não fez ainda. 44 segundos. Será que dá tempo? Vamos aguardar pra ver. Ó, terminou a pesquisa da matriz energética. Já tá fazendo ali as torretas. Vamos já trocar o combustível aqui de volta pra carvão. 12 segundos. Dá pra construir aqui o que falta. Eu acho que agora vai melhorar bastante. Quanto mais torres dessa aqui eu tiver, mais sossegado eu fico. Né? Talvez fazer um outro layer de proteção. É, mas o cobre aqui já tá acabando. Esse aqui já tá extraindo já. Só 120. Tem 4 mil de cobre só pra extrair aqui. Deixa eu botar aqui e ver. Espero o contato. Deixa o contato ver. Eu podia ir quebrando umas pedras enquanto isso, né? Deixa eu fazer aqui um... Refazer ali a mineradora. Que quebrou tudo aqui, ó. Não repus ainda. Aqui. E aqui. Pronto. Volto a extrair. Deixa eu fazer aqui já, ó. É... Aqui, ó. Pegar essa área aqui, ó. Vou adiantar um silício aqui. Copia e cola. Acho que agora eu posso ficar mais tranquilo, né? Porque eu tenho 12 drones agora pra consertar. Talvez eu consiga um pouco mais de paz agora. Aí, faz aí pra mim isso aí. Pronto. É caro, né? Preciso dar pesquisa, né? Tá fazendo. É, eles tão reparando, parece. Olha lá, os dronezinhos indo, ó. Bem mais tranquilo, né? Outro nível. Olha aí. Olha aí, gente. O farm chegando. Meu Deus, que emoção. Sofri, viu? Tava sofrendo aqui, mano. Vocês não tem noção. Aí, os dronezinhos trabalhando, ó. Tem que respeitar eles, pô. É disso que o povo gosta. Ixi, Maria, vai... Vem logo, mano. Vocês não podem ficar demorando não pra atacar assim, pô. Não a porcentagem aqui vai ficar... Vai começar a ficar muito perto uma da outra. Vai vir três ataques de uma vez. Olha lá, vou ter que esperar a próxima já. Oh, peraí. Deixa eu ver a pesquisa que eu vou fazer aqui, porque já vai terminar. Deixa eu até dar pausa aqui. No tempo do jogo. Essa aqui eu já poderia estar fazendo, né? Velocidade do drone de construção. Essa aqui também... Vou colocar pra eu começar a voar. Vai me ajudar. E o Energy Shield também já vai começar a me ajudar na batalha. Já está começando a melhorar a minha situação, hein? Já estou vendo um futuro aqui pra coisa toda. Deixa eu ver o próximo ataque. Aí, pra fazer essa pesquisa... Aí eu preciso agora de... Eu não consigo fazer esse carvão na mão, né? Ah, consigo. Sessenta. Se não der... Setenta. Piadinha infame. Deixa eu pegar um pouco de carvão aqui. Um, dois, três, quatro. Tá bom. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta. É... Põe esse aqui pra produzir mais rápido. O que você está tentando produzir que está caindo no chão? Ah, o carvão. Vou tirar esse aqui e pôr aqui logo no gerador aqui. Pronto. Ô, louco. Aí. Pega os itens aí, pô. Tá de Brinkation? Nossa, cento e trinta e dois e cento e vinte. Pra quem achou que estava ruim... Agora parece que piorou. Vou pegar isso aqui pra mim. E aí eu já vou fabricando quando der isso aqui também, ó. Vamos ver. Ajuda aí, Marcelo. Vai ficar só olhando? Ó, os drones caí. Aí, deu certo, pô. Deu certo. Ai, droga. Os itens estão caindo no chão. Pera aí. Pronto. Mano, mudou o jogo agora com a torre. Mudou o jogo. Hum, pera aí. Deixa eu tentar segurar o último ataque. Será que dá tempo? Pera aí, pera aí. Não deu tempo. Não deu tempo. Mas já faltou munição, ó. Deixa eu desconectar aqui a energia. É muita coisa, mano. Em cima da outra. Ok. Como é que tá o farm? Deixa eu ver. Aí, auto-reconstrução agora tá ligado. Beleza. Dropou hidrogênio já, mano. Plasma Scyther. Eu já pesquisei. Ah, hidrogênio dropou porque eu já pesquisei, né? O plasma Refine. Certo. Agora a auto-reconstrução tá ligada. Tá faltando o carvãozinho ainda. Caiu no chão um monte. Não era pra ter caído no chão, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar se tá por aqui. Não. Só sumiu. E aí depois é o voo, né? O voo é... Eu preciso disso aqui, ó. Ok. Preciso disso aqui, ó. Preciso de 50. Não tem dropado não aqui? Tem 8. Fazer aqui um pouquinho. 10, 20, 30. Deve fazer todos. Deixa eu mudar o combustível. Daqui pra cá. Aí. Isso. Tá mais rápido a coisa. Aqui tá fácil, ó. Só eu pegar essas fábricas aqui que já reconstrói, ó. Easy. Quanto de aço produziu nessa brincadeira aqui? Ah, já tem 100 já. Deixa eu ver o que dropou pra nós aqui de... Interessante. Nem parei pra olhar mesmo, né? Só victory hidrogênio. Ó, o microcristalino eu preciso. Com isso aqui eu faço plasma e sai. Já tem motor que eu vou precisar pra pesquisa. Então já pega também. O que mais tem aqui de bom pra nós? Grafite energético, hidrogênio. Certo. Aí as próximas pesquisas. Campo de energia. Tá, tá. Melhorar os drones, né? Não precisa de mais um drone de construção. Eu precisaria de mais velocidade no drone. Seria essa aqui, ó. Custa dos antes. E aí vamos voltar pras tecnologias mesmo aqui. É... Química ainda não, não tem necessidade. Proliferator também não. Eu preciso ir atrás de... Painel solar também não. Vamos lá. Reclamation. É, não tá dropando o... O titânio, tá? Talvez realmente seja só depois da pesquisa. Parece que alguns dropam, outros não. Aqui eu já preciso da vermelha. Aqui também. Tá, de pesquisa acredito que por enquanto é tudo que eu preciso. Agora eu preciso ir pra ver... Não, tem que liberar isso aqui, ó. Fazer motor. Esse aqui é só com vermelha. Torre de mísseis. E a torre de sinal é vermelha. Merda. Munição de titânio. Esse aqui eu não vou nem liberar, tá? É gastar recurso à toa isso aqui, ó. Besteira. Deixa eu pegar um pouco de cobre aqui pra terminar essa pesquisa. Deve ter aqui bastante, ó. Falei. Dez, vinte. Pronto. Vou colocar um baú aqui. Pra colocar coisas que eu não consigo usar agora. Por exemplo, isso aqui. Isso aqui pode deixar guardado. Isso aqui eu não preciso na mão agora. Aí vamos ver se dá pra... Fazer mais uma. Dá pra fazer mais uma. Só fica faltando um motorzinho. Porque pra fazer o motorzinho eu preciso do imã. E o imã tá dropando, não tá? Tá? Sete. Melhor que nada. Tá. Vamos procurar agora o outro veio de cobre. Tem um de trinta e três mil aqui. Só que já tá muito perto deles. E tem esse de vinte e cinco mil aqui pra trás. E tem um de vinte e oito mil lá na berola deles. Se eu falar pra vocês que tá bom, não tá. Tô mentindo. Vamos tentar fazer o layer três do mercado e ver o que que dá? Agora eu posso voar. Aleluia! Tô voando! Três horas de jogo pra voar. Deixa eu ver aqui, ó. Blueprints. Mercadinho. Fase três. Ah, fase três. Então é aí que tá o problema, né? Ela encaixaria aqui, ó. Só que aí eu tô indo em direção aos caras. Eu salvei ela com 151 fábricas? Tô maluco. Depois eu preciso alterar. Tudo bem que essa altura já é pra ter a pesquisa demais, né? Pra 300 fábricas. Mas eu jurava que eu não posso colar. Muito bom, Marcelo. Parabéns. Certo. Pra voltar a pesquisa agora eu preciso ligar a fábrica. E cada vez mais eles estão igualando ali, ó. A ameaça. Isso é um perigo. Fabricou outra torre de análise? Que aí ela já vem pra cá, ó. Tô nem aí. Ah. Respeita a minha história. Vamos lá. Vamos enfrentar esse ataque pra finalizar esse episódio. Ver se dá tempo de terminar a pesquisa. O problema é que é munição, né? Eu preciso mudar aqui a saída... Desse cobre aqui. Posso fazer um splitter? Posso fazer cinco, Marcelo. Então faz cinco. Aleluia! Temos splitter. Pode dar pra pôr o splitter aqui? Pior que dá. Mas vai zoar tudo aqui, né? Tem que pôr ele aqui, ó. Assim. Cadê meus drones, mano? Por que eles estão indo? Ah, veio construir de lá, entendi. Ué, mas tá desligado? Funciona desligado agora? Mudou a regra? Deixa eu mudar esses caras pra trás. Recarregar. Aí, boa. Eu consigo tirar daqui? Tá bom, consigo. É que esse aqui também já não tá mais dando conta, né? Daqui pra cá. E daqui pra cá. É, gente. Eu preciso ir atrás de cobre. Não tá boa a situação. Nove mil de cobre tem aqui. Aqui é pra produção de ciência. Colocar outro... Aqui. Ou normal? Normal. E aí divide pra cá. Nossa, que beleza, hein? Engenharia. Certo. Vamos enfrentar esse próximo ataque. Que aí eu vou ter munição agora. Liga o disjuntor. Tá fácil não, viu, mano? Você tá achando que tá fácil, mas não tá não. O negócio tá tenso. Mano, esses ataques tão ficando muito em cima um do outro. Pra fazer outro eu preciso... Ah, dá pra fazer mais uma. Só preciso de placa de circuito. E pra fazer placa de circuito eu preciso de ferro. Tem aqui, ó. Aí. Boa. Três. Trinta e dois segundos pra produzir. Peraí que nós vamos acelerar isso aí. Dezesseis segundos. Ó, agora eu tenho o escudo de energia. Já tá enchendo, ó. Vai melhorar agora o combate. O combate tá cada vez ficando melhor pro meu lado. Só que se eu não for atrás de uma... Uma reserva garantida de cobre, eu tô lascado, né? Não vai durar muito tempo isso aqui, não. Aí já fez. Inverte aqui o combustível. Aí. Põe mais carvão pra queimar. E põe esse cabra aqui. Bom, não vai faltar drone pra reconstruir. E espaço pra farm, pelo menos por enquanto. Né? Tá concentradinho aqui. Tá bonito. Tá legal. Quero liberar logo isso aqui, ó. Reclamation. Que aí eu consigo, de fato, montar alguma coisa decente, né? Tirar todas essas torres daqui vai ser um problema. Deixa eu só fazer a outra pesquisa. Aqui, ó. Das blueprint pra liberar 300 blueprint. Porque eu tenho que trocar lá. Eu coloquei 151, não sei do quê. Não sei de onde veio esse um a mais. Depois eu preciso ir lá olhar o que aconteceu. Mano, agora ficou... Vai vir tudo junto. Lascou. Lascou. Tem que esperar pra ver. É o pior que eu acho que eu consigo fazer mais uma ainda. Nossa, os ataques ficaram... Nossa, sincronizou. Azedou. Dá pra fazer mais uma. O que que falta pra eu fazer mais uma? Acho que falta... Imã. É, aqui não tem. Eu teria que pegar minério de ferro na mão pra poder fazer... Oh, tem imã aqui dentro. Tem imã aqui, ó. Fazer mais uma. Mais. Puxo pra cá. Rapidamente. Eu vou precisar muito dessas três torres. Mas muito. 144. Não sei se vai dar tempo, não. Não sei se eu vou ter munição também, né? Acho que sim. Aí, melhorou o drone. Dois segundos. Dois metros por segundo mais rápido. Ai, quebraram uma já. Olha aí. Sai pra lá, cambada. Vai. Tá, beleza. Primeiro ataque foi. Ó, meus drones construindo. Boa. Podia fazer mais torres, né? Dá pra fazer mais três. Toda hora falta ferro. Vem o próximo. Pegar mais ferro. Vê se dá pra fazer mais. Esse botão de mira no Z. Eu vou falar pra vocês, viu? Tem que trocar depois. Segue isso aqui. Beleza. Aí, faz mais 21 na mão mesmo. Isso. Já tá com o bagulho mais rápido. Vai. Vai, 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 vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Se vier pela frente assim, é GG, tá? Aí, não tem como mesmo ele conseguir passar. Ó, o ataque da terceira torre ali só foi 60. Parece que o jogo deu uma maneirada aí comigo, hein? Não, 60 é porque eu tava destruindo. De maneira opoa nenhuma. Aí, boa. Pelo menos tem auto-reconstrução agora. Não preciso mais ficar me preocupando com detalhes. Finalizar esse último ataque aí pra terminar esse episódio. Porque não vai ficar longo demais. Vem aqui, ó. Tô aqui dentro. Assim é bom, ó. É disso que o povo gosta. É isso, galera. O segredo do farm é esse aqui. Certo? O único problema de se manter assim por muito tempo... Deixa eu desligar o disjuntor. Pra gente poder finalizar o episódio com calma. Pronto. Desliguei o disjuntor. Faltou só um pouquinho pra liberar o Reclamation, né? Pra ter... Pra dropar. O que que dropou aqui pra mim de bom? Mais micro cristalinos. Aço. Tá dropando quase que tudo, né? Só não tá dopando titânio mesmo. Silício tá dopando bastante. Tá legal. Tá bom. Aqui dá pra se manter pelo menos por enquanto. É isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. Defesa remontada. Talvez eu mude o mercado de lugar. Eles tão vindo aqui, ó. Aí tá me zoando. Eles tão pegando o mercado primeiro. Não tá legal. E aí eu tirando o mercado daqui. Eu consegui puxar as torres mais pra cá. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Tamo vivo ainda. Isso que importa. Falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri